Música Estou no santuário de São Francisco de Paula e Nossa Senhora de Fátima, ao lado do padre José Cândido, que é o nosso querido padre Candinho. Vim até aqui, vou pedir para ele que conte um pouquinho para a gente dessa tradição, dessa festa cristã, que é a celebração do Corpus Christi. Essa festa tão bonita, que vem coroada das ruas todas enfeitadas. A festa de Corpus Christi, ou a festa do corpo e sangue de Cristo, é para dizer a nós que a presença real de Cristo na Eucaristia. A igreja nunca duvidou desta verdade. E isso é uma festa, não é secular, mas milenar. Isso vem vindo até a adição da igreja, no sentido da gente acreditar, louvar, bem dizer, honrar a Deus, através do próprio sacramento, que é a Eucaristia que nos deixou. É uma referência, a gente olha lá naquele domingo de ramos, o domingo da paixão, quando as pessoas estendiam os seus mantos, ramos, né? Alguma coisa que onde Jesus pudesse passar. E daquilo ali, a tradição foi guardando. E quando Jesus, ele deixou para nós o sacramento da Eucaristia, ele disse que era uma coisa que ia ser permanente. Quando ele fala tomar e comer isto, né? Para a vida eterna, quer dizer que aquilo foi uma coisa deixada. Ele quis se fazer presente no meio de nós. E o sacramento da Eucaristia é isso. É a presença dele real no meio da gente. Então a gente tem essa alegria de fazer no Corpus Christi, como a igreja vem deixando, que logo no final da Páscoa, domingo último da Páscoa, colocando a festa de Pentecostes, depois a festa da Santíssima Trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? E aí também, logo após a festa da Santíssima Trindade, colocou-se a festa, a quinta-feira, lembrando a última ceia de Jesus. Tendo essa festa como referência daquele memorial de Cristo, que é a presença verdadeira dele no meio de nós. Essa festa é só aqui no Brasil, na nossa região sul de Minas, ou ela é no mundo todo, a igreja católica celebra o Corpus Christi? Uma festa da igreja. Onde a igreja estiver presente, se faz acontecer a festa de Corpus Christi, né? É manifestação que não é só privilégio da igreja no Brasil, a igreja da Europa, a igreja americana, do Oceania, mas a igreja, onde foi a igreja católica, esta festa é celebrada. E o que significa, padre? A gente está vendo aí a imagem do senhor com o ostensório, né? Que é o nome da peça bonita. Dentro dela tem uma hóstia consagrada, é isso? Então, a Santíssima Eucaristia, aquela hóstia consagrada na missa, que todo padre é ordenado para isso, como padre verdadeiro. Então, depois, conserva aquela hóstia e leva, como você disse, nessa peça chamada ostensor, ostendere, quer dizer que é mostear. Então, para que todo povo possa enxergar Jesus naquela Santíssima Hóstia, né? Que é mostrada, é adorada, é venerada e agradecida naquele momento que a gente passa pelas ruas, levando essa bênção de Deus para nós. Essa hóstia que está no ostensor, ela é consagrada? É consagrada na missa. O padre celebrou a missa da quinta-feira, conservou uma hóstia grande para a gente, depois, fazer essa procissão com ela. A tradição das pessoas enfeitar as ruas, colocar enfeite nas janelas, nas varandas, né? Para que, padre? Qual que é o significado dessa manifestação popular? A gente, quando quer honrar alguém, quando a gente quer mostrar que a gente ama, a gente quer enfeitar, a gente quer preparar. Então, essa demonstração do povo, quando enfeita as ruas e mesmo as sacadas, janelas das casas, vai mostrar que nós não temos coisa mais bonita do que de nós mesmos sair alguma coisa de melhor, de bom, de bonito, que possa agradecer a Deus que passa por aquele lugar. Porque, na verdade, são verdadeiras obras de arte. Hoje, esse ano, como nós estamos vendo imagens aí, estava uma verdadeira, um tapete, uma obra de arte. Muita gente se desdobra para poder fazer o melhor. Então, aquilo que Deus dá à pessoa, os dons, as qualidades, os carismas que as pessoas têm, e é uma expressão que, nesse dia, se coloca para que o povo também possa partilhar, né? Então, aquilo que se faz diante da processão, dos enfeites, ou mesmo através das casas, é manifestação do carinho, dos dons que Deus nos dá. E a gente faz a partilha disso. O senhor diria, padre Candinho, que esta festa, dentro do calendário dos eventos da igreja, é uma das mais importantes? Como o senhor classificaria o evento de Corpus Christi? A celebração da festa de Corpus Christi não é só um evento que a gente faz a cada ano, mas é uma expressão de estendendo cada domingo, porque cada domingo é a nossa Páscoa. E quando a gente participa da missa, Jesus se torna presente através da Santíssima Eucaristia, que o pão feito do trigo, o vinho feito da uva, são consagrados, e por isso se tornam, para nós, essa presença do sacramento da vida dele na nossa vida. Então, como todo domingo é a celebração da Páscoa, que a gente fala que é a celebração da paixão, da morte e ressurreição de Jesus, por isso ele quis, na última sede, deixar um sinal, e aquele sinal que perpetuasse. Então, essa presença se torna para nós, com o sentido da gente participar da missa, com alegria, com vontade, com fé, no agradecimento a Deus da presença dele no meio de nós. Então, a quinta-feira é uma extensão maior de todo o tempo, nessa festa que a gente celebra, chamada Festa de Corpus Christi. Festa de Corpus Christi. Estou aqui no pavilhão de festa da paróquia de Santo Antônio. Como vocês podem ver, está bem cheia, tem bastante gente. Eu estou aqui ao lado do Padre Maurício, que é o paróquio, que vai falar para a gente, fazer uma avaliação, de como que foi o evento deste ano, 2014, da Festa de Santo Antônio, já tradicionalíssima em Orofino. Desde o começo da festa, no dia 31 de maio, a participação muito expressiva do povo, tanto nas celebrações eucarísticas, como também nos eventos que os festeiros deste ano, de 2014, promoveram. Graças a Deus, correu tudo bem. E hoje nós estamos encerrando a Kermesse, com este evento maravilhoso, que é o show de prêmios, com sorteio de muitos prêmios. E, como nós podemos ver, com uma grande adesão do povo. Felizmente, está correndo tudo bem. Desde o meio-dia, nosso novo salão paroquial está repleto. E aqui tem famílias, tem crianças, tem jovens. Então, a nossa festa sempre transcorre num clima familiar, e principalmente de espírito cristão, que louva e agradece a Deus dentro da nossa Igreja Católica. Agradeço muito a todos os que colaboraram, participaram, ajudaram, realizaram essa festa. De modo especial, aqueles que a gente consagra, como nossos grandes companheiros e companheiros de Jesus, que são os nossos festeiros, não é? Muito obrigado a todos e a você que participou. Que Santo Antônio te abençoe. Venha sempre. A nossa paróquia está de braços e coração abertos para acolher você com muito amor, com muita fé, com muito carinho. Nós estamos aqui nesse novo salão de festa, ainda não concluído, não é? Fala um pouquinho desta obra maravilhosa, que Ourofino precisava de um salão de eventos grande como esse que foi construído aqui, não é? Estamos nesse novo salão, inaugurando praticamente, nesta obra, que está inacabada. Estamos em fase de acabamento. Mas já podemos adaptá-lo para poder acolher o povo nessa festa, nesse ano de 2014. E é por isso que eu quero agradecer também a todos os colaboradores que nos ajudam através da campanha do Metro Quadrado. Essa é uma obra de Deus. E verdadeiramente, a gente fica emocionado de ver como que as pessoas têm tanto carinho para com as coisas de Deus. Porque este salão é um salão que vai ficar aqui para muitas gerações, que vão poder usá-lo, de diversas formas. E não é uma obra apenas para a igreja. Está à disposição de toda a cidade, para as entidades que desejarem promover também seus eventos beneficentes. Então é uma obra boa. Ficou um amplo salão, muito confortável, bem adaptado, com todos os recursos, instalações sanitárias adequadas, cozinha, salão, enfim. É uma obra muito bem preparada, muito bem realizada e principalmente abençoada. E eu agradeço a você e peço a você que ainda não faz parte dessa obra. Colabore conosco, faça parte dessa família antoniana, faça sua doação com um pouquinho que você colabora. Podemos fazer muito. E depois essa obra é uma obra que vai ficar aí para você, para a sua família, para todo mundo. Nós estamos terminando essa obra com a graça de Deus, um verdadeiro milagre, porque Deus ajuda e as pessoas são movidas com a fé e colaboram conosco. E esse ano ainda nós vamos dar início à construção da nova Igreja Matriz de Santo Antônio. Que Deus nos dê força e coragem para nós podermos verdadeiramente viver a nossa fé. E que todos nós possamos sempre, com as nossas atitudes de caridade, de doação, de partilha, nos declararmos solenemente que somos de Jesus, que somos a favor dele. Porque ele mesmo nos garante que aqueles que se declaram ao seu favor neste mundo, ele vai se declarar ao favor deles também lá no céu, diante do Pai. Vale a pena. Assumamos a nossa fé, somos católicos e nós precisamos trabalhar pela construção do Reino de Deus. Obrigado a todos. e nós vamos lá. na letra O Na letra B número O óculos é a gentileza aí ótica Marili Continuando Um óculos Ana Reimann A gente vê essa ótica Marili e o tanquinho na letra B Obrigado.